Música Tudo bem? Estou indo ali buscar umas cintas que eu pedi para fazer para poder carregar, amarrar o carro no cachorrinho e eu vi uma dificuldade esses dias atrás com cinta tive que carregar uma moto uma moto phaser uma moto já grande coloquei ela perto do redutor amarrei ela com as cintinhas de moto e precisei usar as outras duas cintas e aí duas eu amarrei o carro e precisei carregar o carro no cachorrinho e aí faltou cinta então eu pedi para fazer aquela barrigueira que chama a barrigueira e com a cinta de 2 metros pedi para diminuir a costura onde vai o gancho inverter o gancho também fiz ele já para só para para as a delta para o cachorrinho para não ter que ficar usando das outras cintas então vou ter 4 cintas daí caso precisar carregar uma moto junto com um carro fica fácil para carregar mais as cintinhas de moto que as cintinhas de moto na verdade eu uso no no carrinho de moto depois as outras duas cintas amarram o carrinho de moto que é o outro vídeo que eu vou fazer para vocês mas é vou depois vou fazer o vídeo das peças que eu mandei fazer certinho que ficou só para carregar o carro na asa dela e as cintas que eu eu comprei lá se eu não me engano elas é de 5 5 toneladas mas depois eu vou estar mostrando para vocês aí tá bom beleza obrigado um abraço o pessoal tudo bem como eu tinha falado no outro vídeo que eu estava indo comprar as barrigueirinhas lá mandar fazer a barrigueira para poder carregar o carro no cachorrinho fazer um sistema que só utiliza para o cachorrinho então eu comprei essa catraca aqui ó comprei essa catraca essa cinta aqui ela é maior eu mandei diminuir ela e esse gancho era virado ao contrário na cinta quando você compra eu pedi para virar para o lado de cá aí essa aqui ó também é a mesma né e a barrigueira a barrigueira é essa daqui ó eu pedi para fazer né um pouquinho maior do que a outra então ela ficou bem forte ficou tripla é bem forte ó dura ó ficou bem resistente mas ela vai ficar assim lá embaixo e aí sim ela vai passar por aqui né então são duas aqui e essa cinta aqui ó ela é uma cinta de dois metros aí coloquei o gancho giratório também na ponta né eu comprei a cinta metro da cinta e mandei fazer tá então aqui eu gastei em torno aí mais ou menos de ficou duzentos e quatorze reais ficou para fazer isso aqui tá esse foi o valor agora eu vou fazer um vídeo colocando no no cachorrinho para ver como é que vai ficar beleza bom pessoal então vamos lá para o vídeo vou testar a cinta que eu mandei fazer vamos ver como é que vai ficar no cachorrinho já está lá já está lá Vamos lá. A barrigueira e a catraca que eu mandei fazer aqui embaixo. Vou colocar a barrigueira aqui, ó. A barrigueira. Vou passar a cinta aqui. Vou passar a cinta aqui. E com a outra catraca eu estava tendo problema colocar ele aqui. Aí, ó. Vai ficar dessa forma. Ou dessa forma. Ou dessa forma. Aí eu venho aqui, ó. Passo a cinta na catraca. Pode afastar mais, né? O motivo de ter cuidado o gancho ao contrário. O que eu achei mais fácil trabalhar com ele é assim. A catraca. Entendeu? Pronto. Travado um lado, né? Para você agora, ó. Você já estávamos com a carinha. Tem que ver. Tem que ver o arroz. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Tem que vergonha. E a barrigueira do lado Coloco abaixo O gancho da mesma forma Do lado O gancho da mesma forma O gancho da mesma forma Ficou dessa forma O gancho da mesma forma O gancho da mesma forma Então as cintas deram certo O que eu esperava ficou bom A única coisa é que essa cinta é de 2 metros Ela podia ser 2 metros e meio Daí dá pra você amarrar o meio ali Ficava um pouquinho melhor Então quer dizer que uma cinta de 2 metros e meio ficaria melhor Mas funcionou e ficou própria pro cachorrinho Eu já utilizei ela esses dias Eu já utilizei ela esses dias Ficou tranquilo Agora próximo vídeo que eu vou fazer Eu quero fazer Manobrando ele Pra ver a distância que você pode chegar Da plataforma ou do carro Pra você fazer uma manobra Eu precisei fazer um retorno Eu precisei fazer um retorno em uma rua E ir pro carro em cima e outro na traseira Eu não sabia o espaço que eu tinha Que eu podia manobrar Então eu corri o risco de amassar o carro do rapaz Aí eu quero ver mais ou menos na distância Que vai dar pra poder fazer a manobra Beleza? Então esse aí é mais um vídeo Aí se você puder deixar Dá um joinha Se inscrever no canal Clica lá no sininho Pra ativar todas as notificações Aí ajuda a gente no canal Beleza? Obrigado Beleza?